Música Catarata é uma das doenças que provoca a cegueira Mas é uma cegueira reversível Uma cegueira que tem tratamento E que após o tratamento, após a cirurgia Que é com a implantação de um cristalino artificial Você volta a enxergar A catarata é a opastificação do cristalino Que é uma lente que fica dentro do olho E com o envelhecimento Ou através de colírios que tem a corticoide O excesso de raios ultravioletas Então a catarata é a retirada do cristalino E a colocação de um implante do cristalino Que as pessoas voltam a enxergar tranquilamente É uma anestesia local Não precisa internar E sai imediatamente já enxergando Existe a catarata congênita Aquelas pessoas que já nascem com catarata A traumática E por fim a senil Mas procure o seu oftalmologista Para que realmente indique a cirurgia da catarata A Transcrição e Legendas Pedro Negri